Pessoal, estou aqui nesse nosso primeiro encontro de ateus no Rio. Infelizmente tivemos só quatro pessoas, mas começamos aqui na Sinelândia, que é um palco que foi historicamente o palco das grandes reformas desse país. O Rio de Janeiro já foi uma capital desse nosso país aqui e hoje nós estamos aqui para reivindicar o nosso direito e firmar nossa posição de ateu aqui no Rio e no Brasil inteiro. Então estamos nesse palco de mudança e nesse primeiro encontro de ateus. Espero que no próximo encontro nós teremos quatro pessoas, nós teremos 40 ou 400 pessoas aqui presentes, ou quatro mil pessoas. O ateismo é uma coisa que está crescente no mundo e no mundo, no Brasil inteiro, porque o que separa um ateísta de um teísta é a consciência. E saber que tudo nesse mundo é um ciclo. Não existe esse mito, não existe essas teologias. Isso sim, a existência do homem pelo homem e o respeito do homem pelo homem. Obrigado pessoal e até a próxima.